Amigos, me responda de pressa, o que sobraria do jornalismo da Globo se você retirasse a hipocrisia? Nada, porque a gente sabe que as matérias do jornalismo, todo o editorial da Globo, ele é composto de hipocrisia e xingar o Bolsonaro. E quando eles combinam esses dois, criticar o Bolsonaro com a hipocrisia, aí eles atingem o ápice da qualidade jornalística deles. Mas vocês viram, acho que vocês se lembram, em 2018, durante a entrevista do Bolsonaro lá naquelas sabatinas que o Jornal Nacional fazia, e eles fizeram uma com o Bolsonaro e criticaram ele porque ele seria a favor da desigualdade salarial. Mas que ele nunca disse isso na verdade, ele disse que se precisasse contratar alguém entre homem e mulher, ele escolheria o critério da competência. E aí eles tentaram distorcer isso para falar que ele não contrataria mulheres. E mais que isso, eles disseram uma falácia, tentaram ventilar uma falácia lá de que mulheres recebem menos que os homens pelos mesmos serviços. Isso é uma falácia gigantesca. Eu vou colocar um pedacinho aqui para vocês verem, que eu acho que vocês vão se lembrar. Olha aqui. Isso é mais uma vez uma mentira dela, né? Primeiro, como o Bolsonaro vai falar, aí na CLT já é vedada essa discriminação salarial. Aí ela fala essa diferença do IBGE, mas essa diferença nada mais é do que a soma de todos os salários dos homens divididos por todos os salários das mulheres. Não leva em conta tempo de serviço, não leva em conta especialização, não leva em conta horas dedicadas, não leva em conta um monte de variáveis aí que fazem que um salário seja diferente do outro. Inclusive fazem com que o salário de algumas mulheres seja maior que o dos homens, né? Que políticas o senhor deve fazer para evitar essa desigualdade? Por que o Ministério Público do Trabalho não age? Estou tocando, te ajuda aí. Ah, posso agir. O senhor como presidente... Mas eu não tenho ingerência no Ministério Público do Trabalho. Isso está na CLT. É só as mulheres denunciarem, o MP do Trabalho vai estar na razão do assunto. Está vendo como ela não entende? Ela parece que não percebeu a situação. Ela falou, o que você pode fazer? Ele, olha, já está na lei, tudo que tem para ser feito já está na lei. Se tiver algum problema, se tiver uma empresa realmente pagando a menos para uma mulher do que para um homem realizar o mesmo serviço, é só o Ministério Público do Trabalho denunciar, é só denunciar para o Ministério Público do Trabalho e ele vai cuidar disso. O que mais você quer que eu faça? Não tem mais o que ser feito. Mais uma prova de que essa diferença não existe, porque as ferramentas legais já existem para frear essa diferença, caso ela exista. Mas da forma como eles querem colocar aí, como se fosse algo enraizado, estrutural na sociedade, não existe a falácia narrativa esquerdista e justamente por isso ela não faz sentido. É por isso que o Bolsonaro desmonta ela com tanta facilidade aqui. Vamos terminar de assistir que eu vou mostrar para vocês a hipocrisia desse pessoal. O senhor sabe que o Estado tem mecanismos para estimular a iniciativa privada para que não cometa esse tipo de desigualdade salarial. O senhor como candidato à presidência da república não vai fazer nada para, ou melhor, como presidente da república o senhor não fará nada para evitar desigualdade. Mas é lógico que a gente faria, mas estou falando com o Ministério Público do Trabalho, pode ser questionado. Eu estou vendo aqui uma senhora e o senhor, eu não sei o certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui. Parece que é muito mal para ele do que para a senhora. São cargos semelhantes, semelhantes, são iguais. Ela ficou grilada, ficou grilada. E agora ela vai explicar por que ela ganha menos com o Bolsonaro, que o William Bonner. Olha a cara do William Bonner. Olha a cara que ele... E ela vai explicar agora por que ela ganha menos que o William Bonner usando exatamente a mesma coisa que o Bolsonaro está tentando explicar para ela desde o começo do programa. Ela vai usar o mesmo argumento que o Bolsonaro está usando para explicar para ela desde o começo do programa, que não existe essa diferença salarial entre homens e mulheres pelo mesmo serviço. Eu poderia até, como cidadã e como qualquer cidadão brasileiro, fazer questionamento sobre os seus proventos, porque se é um funcionário público deputado há 27 anos e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O que tem a ver com a coisa? Ela ficou tão desnorteada que ela trouxe o salário do cara que é funcionário público, porque o salário dele não está em questionamento. A menos que um deputado federal receba mais que uma deputada federal, coisa que não existe. Então, mais uma vez, você mostrou como ela ficou completamente desconcertada quando foi confrontada com a realidade. O meu salário não diz respeito a ninguém. Eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. Mas agora eu vou devolver a palavra ao senhor, porque o senhor continua a dizer... Será que realmente você não aceitaria, minha querida? Vamos ver aqui se é verdade. Bonner, Globo renova contrato de apresentadores, veja salário de William Bonner. TV Globo renovando os contratos do quadro de apresentadores e rumores apontam os salários dos principais âncoros da emissora. Esse aqui, segundo a STOE, é dinheiro. No caso de Bonner, âncora do Jornal Nacional recebe em torno de 900 mil por mês, enquanto Renata recebe um pouco menos da metade de 400 mil. Assim, 400 mil é um salário muito bom, né? Melhor que qualquer coisa que os brasileiros comuns, não adeptos à lacração, podem esperar receber ao longo da vida. Mas vamos entender o que essa senhora está falando aqui. Se ele recebe 900 mil por mês e ela recebe 400 mil e os dois são apresentadores, por que ela está recebendo menos da metade que ele? Hum? Por que ela está lá culpando o Bolsonaro, falando que o IBGE mostra uma diferença de 25% a menos para as mulheres? O seu aqui, no caso, minha querida, é muito mais que 25% da sua diferença, tá? A sua diferença aqui é mais que 50%. Você recebe menos da metade do seu colega de bancada. Você está lá tentando questionar o presidente, está vendo que esse pessoal é hipócrita? Como eu falei, a alegria da Globo é juntar, somar, combinar a hipocrisia com ataques ao Bolsonaro. Quando eles conseguem fazer isso, e geralmente é 90% das vezes que eles atacam o Bolsonaro, eles ficam felizes, né? Mas olha como essa pessoa pensa. Olha como essa pessoa pensa. Está vendo, pessoal? Que não tem conversa com esse povo. Eles não raciocinam. Eles não são honestos, nem consigo mesmos. Eles fogem da realidade. O pior inimigo desse pessoal lacrador, da mídia suja, é a realidade. A realidade acaba com esse pessoal. Então, ela fez todo esse discursinho bonito aqui, ficou indignada, né? Gente, olha aqui, olha que cara de brava. E na hora de renovar o contrato, está recebendo menos da metade do William Bonner. E ela sabe por que ela está recebendo menos da metade do William Bonner. É a mesma coisa por qual essa diferença salarial aparece no IBGE. Porque na hora de fazer a soma dos salários, não se leva em consideração a diferença. Porque, às vezes, apesar dos dois serem âncoras no jornal, o William Bonner também é editor-chefe. Também faz outras coisas, né? Apesar de que eu acho que ainda assim a diferença está muito, muito grande, né? Aqui também é outra questão que raramente é falada. A verdade é que você, Renato, é mais dispensável que o William Bonner. Entendeu? A verdade é essa. Para a Globo, você é mais dispensável que o William Bonner. Então, não é só o acúmulo de cargos. Aqui também é a audiência, o retorno que ele traz. Principalmente agora que o William Bonner virou a cara oficial dos ataques ao Bolsonaro no país. Então, eles precisam muito mais do William Bonner que de você. Tá? Na verdade é essa. E é por isso que você ganha bem menos que ele. Não é só por causa do acúmulo de funções também. Ele faz alguma outra função que você também. A verdade é que você é mais dispensável que ele, tá? Então, tem todas essas variáveis aí que têm que ser levadas em conta na hora de fazer esse cálculo da diferença de salários, né? No mundo real, na prática, ele não existe. Quando todas as variáveis são equacionadas, ou seja, você coloca todos o homem e a mulher naquela empresa em posição de igualdade, tendo as mesmas horas extras, as mesmas especializações, o mesmo nível de dedicação e o mesmo retorno para a empresa, eles vão receber sempre o mesmo. E a verdade é que, se as empresas pudessem pagar menos para as mulheres, 25% a menos para as mulheres pelo mesmo serviço, elas demitiriam todos os homens e contratariam só mulheres para lucrar 25% aí na folha de pagamento, né? Mas esse pessoal lacrador aqui não faz muita questão da realidade, não. De qualquer forma, é muito bom ver eles serem engolidos pela própria hipocrisia e ter que passar esse carão aqui. Mais uma vez. É muita vergonha, é muito fracasso para pouca gente. É isso, pessoal. Obrigado a quem acompanhou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu joinha. Compartilhe esse vídeo com amigos aí, vamos mostrar como esse pessoal da Globo é hipócrita. E já falei para deixar o like, o joinha, compartilhar, se inscrever no canal. Então está tudo certo, é só isso por hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.